A minha vida tão vazia Jesus Cristo transformou Não tinha paz nem alegria Até que o Salvador me achou Tal como a flor que no jardim Desponta para a luz do sol Assim brilhou um dia em mim Jesus Nasci de novo pra entender O amor que Cristo tem por mim Jesus achou-me e agora sou feliz Pra me encontrar perdeu sua vida Meu Jesus, o bom pastor A mão que foi na cruz ferida Me salvou tão pecador A ti Jesus, Cordeiro eterno Confesso que és meu Salvador Já me lavou teu sangue carmesim Tão frágil, tão pequeno sou Cuida de mim com teu amor Como uma flor pequena em teu jardim Como uma flor pequena em teu jardim Amém Um, o bom pastor Como uma flor pequena em teu jardim Amém Pena Amém Lá onde eu não posso ver Onde não posso estar Tem pessoas que eu não posso ajudar Seus problemas resolver Mas eu sei que posso orar Meus demores e aflições Me adoram decepções Aprendi a colocar Minha vida sobre o altar Então sei que posso orar E em Deus posso confiar O coração vai onde eu não posso ir Deus prometeu me socorrer Quando eu perdi A oração dos filhos Onde eu vou em seu poder E quando eu estou em coração Tudo pode acontecer Sou lavado e remido Não preciso temer Pois o sangue de Jesus É que tem o poder De me fazer entrar Na presença de Deus Não há mais impedimento De ficar mais perto de Deus A oração vai onde eu não posso ir Deus prometeu me socorrer Quando eu perdi Quando eu perdi A oração dos filhos Onde eu vou em seu poder E quando eu estou em coração Tudo pode acontecer A oração dos filhos A oração dos filhos Onde eu não posso ir Deus prometeu me socorrer Quando eu perdi Quando eu perdi A oração dos filhos A oração dos filhos A oração dos filhos Onde eu vou em seu poder E quando eu estou em coração Tudo pode acontecer E quando eu estou em coração Eu preciso fazer Eu preciso ver Eu preciso ver Eu preciso ver Amém. 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 Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode ver. Amém. 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 Louvemos a Jesus que está neste lugar Hoje é dia de vitória e vitória Ele nos dá Perceba Jesus, Ele quer te abençoar Venham todos já A Jesus vamos louvar Aceita o Salvador Salvador, que vida eterna quer lhes dar Hoje aqui estou para te louvar Por tantas maravilhas vou sempre me amar Tua obra em minha vida vou anunciar Obra de alegria e alegria que é sem par Venham todos já A Jesus vamos louvar Aceita o Salvador Salvador, que vida eterna quer lhes dar O Salvador, que vida eterna quer lhes dar Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Estamos aqui para a edição semanal do nosso programa Nossa tarde de domingo, às 15 horas Hoje tivemos o encerramento de um seminário de jovens, hoje pela manhã Às 9h30 tivemos o pastor Gilson apresentando alguns vídeos Às 10h a escola bíblica, como sempre, claro E às 12h ele retornou apresentando outros vídeos e agora é a nossa vez E os irmãos sabem que temos feito isso porque recebemos mais de mil vídeos por semana Com a participação dos irmãos, das igrejas do Brasil e também do exterior que ficam a cargo do pastor Gilson Hoje temos aqui quatro jovens da região de Campo Grande, no Rio de Janeiro E eu vou pedir então que eles se apresentem Apresentem, melhor dizendo Vou começar aqui pelo Pedro Pai do Senhor pastor, Pai do Senhor a todos Meu nome é Pedro, sou da igreja Vilhena, Campo Grande E estou aqui para responder as perguntas e ver desde o nome do pastor Muito bom Pai do Senhor a todos, Pai do Senhor pastor Meu nome é Maria Elisa, sou da igreja Vilhena Estou aqui também juntamente com os outros jovens para poder estar respondendo as perguntas Glória a Deus Isabela, não é? Isso, Pai do Senhor pastor, Pai do Senhor a todos Pai do Senhor a todos, pela igreja Vilhena, Campo Grande Muito bem, e você? Pai do Senhor pastor, Pai do Senhor a todos que nos assistem E também, assim como os outros jovens, também da igreja de Vilhena e de Campo Grande Nós avisamos aos irmãos da igreja de Vilhena Porque às vezes os jovens vêm e a gente não deixa eles voltarem não, viu? É lógico, é brincadeira, é claro Nos alegramos muito com a participação dos jovens Tem sido uma grande bênção para nós as experiências que os irmãos têm trazido e têm acrescentado nessa dinâmica Amém? Vamos começar o trabalho? Amém Pronto O nosso tema ainda é o preparo da igreja para o arrebatamento Nós estamos fazendo uma conexão dos aspectos e marcadores proféticos Que encontramos no livro de Cantares de Salomão E que se estão cumprindo nos dias de hoje, não é? No preparo da igreja, então, para esse encontro com o Senhor Jesus O texto base está no livro de Cantares, capítulos de 4 a 6 Vamos à primeira pergunta que diz assim Em resposta à pergunta número 1, no capítulo 4, de versos 1 a 5 de Cantares O noivo faz algumas declarações de amor à noiva No versículo 1 ele diz Profeticamente fala de uma igreja que tem beleza de forma Essa igreja está vivendo a doutrina de corpo E esse corpo é sustentado pela cabeça que é o próprio Senhor Jesus Os teus olhos são como os das tombas A igreja tem um olhar do espírito, um olhar de amor uns com os outros Um olhar de misericórdia O teu cabelo é como o rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade Que fala de uma igreja que tem o mesmo pensamento de Cristo Que é um dia estarmos na eternidade junto a ele No versículo 2, os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosqueadas Que fala de uma igreja que tem discernido o momento profético que ela está vivendo No versículo 3, fala os teus lábios são como o fio descarlato Que fala de uma igreja que valorizou a doutrina do sangue de Jesus E essas características todas estão presentes na vida da igreja fiel Por isso ela está pronta para ser arrebatada A paz do Senhor Jesus Profeticamente, o amor do Senhor Jesus Que é o noivo, pela noiva, que é a igreja fiel do Senhor Nós podemos encontrar nos versos 1º ao verso 5 do capítulo 4 de Cantares Onde no verso 1º nós podemos ver Eis que és formosa, amiga minha, eis que és formosa É uma formosura, profeticamente, que vem da eternidade É uma formosura celeste Jesus olha para ela e vê essa formosura que foi dada pelo Pai a ela Isso é agradável ao amado No verso 1º ainda Os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças Profeticamente, os olhos como os das pombas falam justamente de um olhar voltado para a eternidade O olhar voltado para o alto O olhar voltado para aquele que a dirige Quem é que dirige a igreja é o Espírito Santo de Deus Ainda no verso 1º, o teu cabelo é como o rebanho de cabras que passam num monte de leade O cabelo fala da mente Profeticamente, a mente da igreja está voltada para aquilo que é o projeto de salvação É um projeto que é da glória de Deus É um projeto que é do Pai É um projeto que foi estabelecido pelo Filho E a qual o Espírito Santo de Deus dirige todas as coisas No verso 2 Os teus dentes são como um rebanho de ovelhas tosqueadas que sobem do lavador Os dentes falam de uma beleza ao sorrir Está sobre a igreja uma graça profética Uma graça da salvação Quem olha para a igreja vê a graça do Senhor A graça da salvação No verso 3 Os teus lábios são como um fio de escarlate O teu falar é doce Os lábios da igreja são como um fio de escarlate Fala profeticamente do clamor pelo sangue de Jesus A igreja lança a mão desse recurso É por isso que o falar dela é doce É por isso que ela é cheia das revelações do Espírito Santo de Deus Amém e a paz do Senhor Jesus Meus irmãos, nós vimos então dois vídeos Com participações de irmãos que estão sempre conosco no programa Já apresentamos diversas vezes a participação deles aqui O pastor Gilson também teve a oportunidade Então agora no nosso trabalho aqui da mesa Vamos começar aqui os comentários Vamos começar com a Gabriela Pode falar, Gabriela Então, conforme estávamos estudando Vendo direitinho Vimos que a igreja que tem as características de Jesus Ela tem a forma e a mente de Cristo Então ela não é deformada pelo pecado e nem pelo mundo Mas ela se mantém na essência que Jesus quer que tenha E o interessante também quando o noivo chama de amiga minha Ele quer dizer de alguém próximo a ele Então o Senhor também ele ressalta duas vezes Chamando ela de formosa Então o que quer dizer é que através da comunhão com o Senhor Nós temos a semelhança com o Senhor Jesus E a identidade do Espírito Santo que molda a igreja conforme o querer do Senhor Muito bom, muito bem colocado Algum comentário a mais? Isso até a gente pode falar sobre o testemunho da igreja Que é algo belo que as pessoas estão vendo Essa característica da igreja fiel Exatamente, o testemunho Algum comentário também? Amém, então Aqui a gente vê que sempre temos a linguagem do Espírito Santo Igual a pomba aqui A pomba fala sobre o agir do Espírito Santo dia a dia no nosso meio Acima, não tem nada que nos vigia Tem sempre o Espírito Santo Ele que nos vigia, ele que nos conduz a batalha e tudo Glória a Jesus Algum comentário? Amém, quando o Senhor Jesus me envia a puxar a sua igreja Ele espera encontrar uma igreja definida Não performada, que é porque está a sua igreja Que é uma igreja que age pelo querer dele É muito interessante essa colocação Ela fica meio abrangente Porque é a distinção definida e não deformada De que forma ela é definida? Com tudo que eles colocaram e que vocês apresentaram A definição é interna e externa Sim Por fora, porque ela é moldada pelo Senhor Interna, porque ela é ensinada, capacitada pelo Senhor Ou seja, o Espírito Santo faz uma obra completa Amém Glória a Jesus Muito bom Nossa próxima pergunta então Número 2 Lendo Cantares capítulo 5, versos 15 e 16 A igreja infiel que não foi arrebatada Apresenta profeticamente as características do noivo Jesus Testemunhando do que foi sua experiência Mas que ela perdeu por não estar preparada Para o momento do arrebatamento Identifique algumas dessas expressões utilizadas pela igreja infiel Fazendo a aplicação profética de cada uma Duas participações também Felipe Araújo, de Cabo de Santo Agostinho, no Pernambuco E o jovem Tales Gomes, de Natal, Rio Grande do Norte Vamos assistir Em resposta à segunda pergunta da Escola Bíblica Dominical Que menciona o texto em Cantares capítulo 5, versos 15 e 16 As suas pernas como colunas de mármore Fundadas sobre bases de ouro puro O seu parecer como o Líbano Excelente como os cedros O seu falar é muitíssimo suave Sim, ele é totalmente desejável Tal é o meu amado e tal o meu amigo a filha de Jerusalém Vemos aqui que a igreja infiel Ela reconhece aquilo que ela perdeu Descrevendo o amado como colunas de mármore Fundadas sobre ouro puro O interessante é que essas colunas Não estão fundadas sobre areia ou sobre a terra Porque a palavra do Senhor Ela não tem base na religião Ou na razão humana Mas sim no poder de Deus Ela também descreve que o seu falar é muitíssimo suave E totalmente desejável Enquanto muitas pessoas têm se perdido Em meio ao caos Em meio ao que tem acontecido neste mundo A igreja fiel Ela tem desejado a palavra do Senhor Porque apenas o Senhor Jesus É que tem a palavra de vida eterna E a igreja infiel Ela perdeu isso Mas assim como o Senhor falou com Pedro Em Mateus capítulo 16 Versículo 18 Dizendo Pois também eu te digo Que tu és Pedro E sobre esta pedra Edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão contra ela Diferentemente da igreja infiel Aqueles que têm se Mantido fiéis ao Senhor Podem descansar Podem confiar no Senhor Que é a nossa rocha eterna A rocha em que podemos descansar A paz do Senhor, irmãos Meus irmãos Uma das características Que nós podemos observar Que essa igreja fala do Senhor Jesus É que o Senhor Jesus Era o firme fundamento Quando ela fala no verso 15 Que as suas pernas eram Como mármore Em base de ouro puro Nós vemos que aquela igreja Sabia que o Senhor Deveria ser o fundamento Da sua fé Perdendo esse fundamento Essa igreja não teve uma fé Que pudesse levá-la à eternidade E ela ficou no mundo A fé também que não Deixou que ela se santificasse Pois as bases de ouro Falam do poder de Deus Na santificação da vida do homem Que o separa do chão Outra característica Muito importante É o falar do Senhor E nós entendemos, meus irmãos Que nesse momento O que o Senhor tem nos dito É maranata Quando nós vemos ali Apocalipse 22, 17 O versículo fala E o Espírito e a esposa Dizem vem E quem ouve Diga vem E meus irmãos Nada pra nós É mais agradável Do que nós sabermos Que a nossa alma Ela terá um lugar Pra morar no céu E é por isso Que agora A voz do Senhor Nos diz Que o nosso Momento é de preparo O nosso momento É de vigilância Porque nós estaremos Com o Senhor Jesus Na eternidade Então, meus irmãos Mais duas boas participações E agora vamos Aos comentários Aqui da nossa mesa Dessa vez Quem vai iniciar É Maria Elisa Pode falar Ótimo Nós estávamos Já conversando Na vinda pra cá Porque ótimas as explicações Como é que os irmãos Colocaram ali Mas a gente Focou nessa parte Nas suas pernas São como colunas de mármore E a gente poderia usar De duas formas Representando a igreja E representando o Senhor Jesus Representando a igreja Porque pro mármore Ele ser formado Ele passa Por altas temperaturas E ali pode dizer Das lutas Das provas Que a igreja Ela vem passando Mas ela sai Vitoriosa Ela sai mais forte Glória a Deus Também graças ao Senhor Jesus E também podemos usar Como o próprio Senhor Jesus Porque ele é a nossa fortaleza Ele é a nossa rocha Ele é o lugar seguro Da igreja Até coloquei aqui O texto de Mateus 7, 24 Que fala sobre o homem prudente Que construiu Edificou sua casa na rocha E aí vieram As tempestades Vieram as Profeticamente As lutas As provas Mas não Ela ficou ali edificada E é isso que a igreja Tem que viver É estar firme No Senhor Jesus É estar firme Na rocha E ali as colunas De uma árvore A gente pode usar Das duas formas Tanto como o Senhor Jesus Quanto a igreja Muito bom Um comentário a mais É nessa segunda parte Que fala Que o seu falar É muito insuário Porque a palavra de Jesus Sim Falar de Cristo É o que faz paz É o que faz a reivindicação É isso que é muito grande É verdade Muito bom E o interessante também Que cita aqui Como o cedro O cedro Ele é uma madeira Nativa da montanha Então ela nasce no alto Então normalmente Ela é também usada Para a construção De coisas nobres E quando ele expressa Ele é excelente Como os cedros Ou seja Ele exala Toda a majestade E importância Que se tem em viver Próximo e íntimo Do Senhor Amém É verdade Muito bom E uma coisa muito interessante Quando você comentou Assim Viemos conversando No caminho Sim Né E eu sei Que vocês não se prepararam No caminho para cá Sim Mas trocaram as experiências Isso Daquilo que vocês têm alcançado Do conteúdo profético Que o Senhor tem Destinado A sua igreja Nesta hora E olha os detalhes Né Veja só A revelação Ela vai se descortinando A medida em que buscamos Isso Isso é maravilhoso Esse programa Esse trabalho Que o pastor Gilson tem feito E nós envolvidos Nisso também Ele traz essa grande bênção Que é a oportunidade De alcançarmos Novas revelações Quantas vezes saímos daqui Da gravação do programa Com mensagens reveladas Em cima daquilo Que os irmãos têm alcançado Isso é o que? A operação do Espírito Santo Nessa hora Na igreja Que é corpo De Jesus Cristo Né Louvado seja o nome do Senhor Muito bem A nossa próxima pergunta Então Pergunta de número 3 Que diz assim Lendo Cantares Capítulo 6 Verso 1 Israel pergunta Profeticamente A igreja infiel Para onde foi O teu amado Jesus? Qual a aplicação Profética Da expressão Para onde Virou à vista O teu amado E o buscaremos contigo? Duas participações A jovem Larissa Veiga De Divinópolis Minas Gerais E o diácono Paulo Júnior Messias De Maceió Alagoas Vamos assistir A aplicação profética Da expressão De Israel Contida em Cantares 6 Verso 1 Que diz Para onde virou A vista O teu amado E o buscaremos contigo Representa Profeticamente O desejo De Israel Em conhecer O Messias Após o arrebatamento Da igreja fiel O período profético Desse texto Que lemos É o momento Do pós-arrebatamento Da igreja fiel Nesse período Israel manifestará O desejo De conhecer Jesus Mas um Jesus Profético Pois a palavra Nos diz No Evangelho De João Capítulo 1 Verso 11 Que Jesus Veio para o que era seu E os seus Não o receberam Porque estavam Com uma cegueira espiritual Esperavam Um Jesus Um Messias Que viria como rei Mas nesse momento A palavra nos mostra No livro de Cantares Que a igreja infiel Ficará com a responsabilidade De mostrar a Israel Que Jesus já voltou E arrebatou A sua igreja fiel Mas que voltará Para buscar Israel E julgar o mundo As profecias contidas Também no livro De Apocalipse A paz do Senhor Jesus Após o arrebatamento Da igreja fiel Israel vai despertar O desejo De conhecer o noivo Senhor Jesus Porque eles sabiam Da promessa Que havia De vir o Messias O Salvador E eles só vão se despertar Após o arrebatamento Da igreja fiel Amém? A paz do Senhor a todos Meus irmãos Além dos vídeos Que assistimos Essa pergunta Nos leva A uma reflexão Muito profunda Enquanto os vídeos Estavam sendo passados Até discutimos Aqui na mesa Os jovens Falando sobre isso Daqueles que ficarem O peso que virá Sobre eles São tantas coisas E hoje Há uma oportunidade Ainda Enquanto a igreja Aqui estiver Há oportunidade Então em relação A essa pergunta A Isabela vai iniciar Os comentários Pode falar Esse momento Do versículo É o após Arrebatamento Da igreja fiel E com isso Israel ia se despertar Espiritualmente E terá o desejo De conhecer o Messias E a igreja Infiel que ficou Será responsável Por falar O que aconteceu Que Jesus veio Ele ia voltar Para buscar Israel E que ele Trazerá um juízo Para o mundo Ou seja Essa igreja Vai falar Daquilo que Conheceu Mas não Viveu Não aproveitou É verdade Algum outro comentário De vocês Eu falei É pastor Que essa igreja Infiel Como o senhor Diz mesmo Ela viveu Mas não Viveu Ela participou Mas não viveu Ela não viveu A revelação Ela não viveu O senhor ali Presente na vida dela E detalhe É que temos Um capítulo aqui Do Apocalipse 9 6 Que diz Naqueles dias Os homens Buscarão a morte E não o acharão Também terão Ardente desejo De não Ardente desejo De morrer Mas a morte Fugirá deles Então A igreja infiel Elas buscaram Para elas Existe uma segunda chance Para elas Existe uma segunda chance Que o Messias voltará Mas isso não é verdade Que Jesus Vai voltar Primeiro Para depois As coisas Aconteceram Israel E eles pronunciarem Israel Que o Messias voltou Mas eles ficaram E isso é muito interessante Sobre o comentário Da Isabela Exatamente Interessante É triste Na verdade É triste Não é? Porque eles vão saber O que está por vir É Vão ter plena consciência E a consciência E adolescentes E o que nós sempre fazemos É nos alegrarmos Nos preparando Cantando um dos louvores Que as crianças Cantam na igreja E que tanto nos alegra Então o louvor vai ser projetado agora Cante você na sua casa Vamos louvar ao bom do nosso Deus Amém Jerusalém Cidade do meu rei A cada dia Anseio estar ali Contemplarei A face do Senhor Aquele que entregou Sua vida por mim Jamais a morte Vem com dois E de pena ao você Quando entreguei Meu coração Para Jesus Jamais a morte Vem com dois E de pena ao você Quando entreguei Meu coração Para Jesus Meus irmãos Sempre, sempre Repetimos Não nos cansamos Como é bom Louvar ao Senhor Com esses hinos Maravilhosos Que as crianças Cantam nas igrejas Os pais Amam Porque realmente É muito bom As professoras Ficam encantadas Maravilhadas Com isso Para nós É um alento E um alimento Assim como A participação Deles também Porque é espontânea Não são obrigados A participar Eles As crianças Pedem aos pais Para fazer parte Dessa dinâmica Muito bom A pergunta A pergunta dirigida A eles Então Ou seja Crianças Intermediárias E adolescentes É Lendo Cantares Capítulo 6 Verso 9 Faça uma comparação Com o que está escrito No livro de Atos Capítulo 2 Verso 17 Nós temos então As seguintes participações A intermediária Sofia Emanuele De São Gotardo Minas Gerais A intermediária Helena Martins De Goianinha Rio Grande do Norte E a intermediária Isadora Lohani De Montes Claros Minas Gerais Vamos assistir Com toda atenção O Espírito Santo Atua no meio Da igreja Santificando A igreja Neste último momento E tem Derramado Seu Espírito Santo Sem medida E operando Através Dos dons espirituais A paz do Senhor Jesus Em Cantares Mostra a igreja Que é santificada Pelo Espírito Santo Em Atos 2 17 Vai mostrar Que esse mesmo Espírito Foi derramado Sobre todos Reunidos No Pentecorte A paz Senhor Jesus Os dois textos Nos falam Do derramar Do Espírito Santo Sobre a igreja fiel Que será arrebatada Amém A paz do Senhor Jesus Irmãos Como sempre falamos Participações objetivas A graça do Senhor Estar ali presente Alegria para nós E agora os comentários Da mesa Eu vou pedir então O Pedro Para começar A apresentar Seus comentários Aqui a gente fala Sobre a minha pomba A minha pomba É o Espírito Santo O Espírito Santo Se revelando A igreja Fazendo as revelações Guiando E a gente pode Colocar Fazer um ênfase aqui No derramado Do meu Espírito Derramarei Sobre toda a carne E isso a gente pode Ligar com a minha pomba Porque aqui É o Espírito Sendo derramado Aqui é o Espírito Sendo derramado Lá no Pentecorte Que Jesus Derramou o seu Espírito E reverteu Com nós Sim Muito bem Mais algum outro comentário A minha imaculada Fala sobre Que a igreja fiel Ela é santificada Pela Espírito Santo Sim Que é uma igreja Que vive os meios da graça Então ela vive O batismo com o Espírito Santo Ela vive os dons espirituais E que ela vê claramente O Espírito Santo Se manifestando no meio dela Muito bom Muito bom Muito bom Sem contar a alegria De vermos aí A participação dessas crianças Viu? Sim Bom, estamos chegando ao final Da nossa edição Desse domingo Temos alguns avisos importantes Primeiro Grave o seu vídeo Envie a sua participação É muito importante Para nós E é uma experiência Para você também Se inscreva no nosso canal No Youtube Se você não é inscrito ainda Convide outras pessoas Que você evangeliza Que fala do Senhor A se inscreverem nesse canal Agora, muito importante Já estarmos preparados Para a nossa edição De Trombetas e Festas A terceira edição Deste evento No dia 26 de novembro Estamos nos preparando Para convidar as pessoas Então agora A assistirem Quer seja Pelo canal do Youtube E presencialmente Nas nossas igrejas O que será Muito importante Há um grande aviso Muito importante A ser dado Nesta hora E o Senhor Tem nos responsabilizado Por isso E vale a pena Lembrar Sempre falamos Não estamos pedindo Para você se inscrever No canal Para projetar O nome da igreja Estamos fazendo isso Para que você receba O conteúdo Profético Que o Senhor Tem destinado Para o seu povo Nesta última hora Amém Daqui a pouco Às 19 horas O nosso culto presencial Nas igrejas Às 20 horas Nossa plataforma No Youtube Transmetindo um culto Mas antes de encerrarmos A Gabriela tem um aviso Importante Para dar para vocês Pode falar Queria deixar aqui também O meu convite Aos outros jovens Da região de Campo Grande Aqui do Rio de Janeiro Para também estarem vindo aqui Porque foi muito edificante Para nós Estarmos aqui hoje Um pouco da palavra do Senhor E com certeza também Será edificante Para os outros jovens Muito bom Fale com o seu pastor Peça a ele Para fazer contato Com o pastor Ismael Da produção aqui do programa Não é para escalonar Mas colocarmos aqui Uma escala Para que você venha Participar também Vai ser uma alegria Amém Eu quero agradecer muito A presença de vocês Nos alegramos muito E estaremos juntos Em outras oportunidades Amém Um abraço a você Que nos assiste Até o próximo domingo A paz do Senhor Jesus Pai do Senhor Amém Amém